Nas mensagens, o aviso é de corte no fornecimento de água ofertado pelo Departamento de Água e Esgoto de Alto Gárcias. As notificações recebidas por inúmeras pessoas parecem ser verídicas. Até a unidade consumidora aparece na mensagem. A diferença é a ausência de um número. Ontem nós recebemos muitas reclamações via telefone. O pessoal veio pessoalmente aqui. O departamento nunca enviou esse tipo de mensagem de cobranças aqui no município. Pode ser um golpe, alguém que está fazendo isso para assustar a população. Então, o departamento pede desculpa. As pessoas que tiveram dúvida, recebendo esse tipo de mensagem, podem procurar o Departamento de Água, que nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas de todo mundo. Mas as pessoas que ligaram aqui, vieram aqui para ver esse tipo de cobranças, todas elas não têm nenhuma cobrança no sistema nosso aqui. E qual que é o horário de funcionamento aqui do DAE? O nosso funcionamento é das 7 às 11 e das 1 às 5. O DAE aproveita a oportunidade para lembrar a população de procurar a unidade e colocar em dias os seus débitos. As pessoas que estão em débito com o departamento, que vêm aqui regularizar seus débitos, porque logo ou mais a gente vai começar, daqui uns 15 dias a gente vai começar com uns cortes na cidade também.